Para 2021, eu, Adriana e os líderes de negócios do setor Beleza Pura te desejamos Desejo pra você e toda a sua família, força e união em 2021 Que 2021 venha recheado de esperança Nesse 2021 desejo muita saúde e muitas bênçãos pra todos nós Eu te desejo muito amor e harmonia Pra você, eu desejo muita fé e esperança Eu te desejo um 2021 de muitas energias positivas e muitos abraços apertados Eu te desejo muitas alegrias Desejo pra todos vocês um ano repleto de realizações e principalmente de muito sucesso